O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Jéssica Lourenço. O curso é sobre Direito Civil. Você tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra gente, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou Jéssica Lourenço, professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Nesta semana, estou ministrando o curso sobre Direitos da Personalidade. Na aula 1, eu tratei sobre aspectos introdutórios, tratando sobre conceitos de Direito da Personalidade, a sua adequação com o princípio da dignidade da pessoa humana, suas características, como deve ser feita a ponderação em caso de conflito de interesses. Vimos também a questão da natureza dos direitos da personalidade, sua titularidade e a controvertida questão sobre a aplicação, a incidência dos direitos da personalidade nas pessoas jurídicas. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre o direito à imagem e o direito à honra. Bom, inicialmente, o que você precisa observar comigo? Que os direitos da personalidade, eles são elencados no Código Civil de maneira não exaustiva. Quero dizer com isso que os direitos da personalidade, eles ali estão em rol meramente exemplificativo. Pensar diferente disso seria um contrassenso. Por quê? Porque se a todo momento a doutrina afirma que para segurar os direitos da personalidade é preciso a defesa em consonância com a dignidade da pessoa humana, imagine só uma situação em que determinado caso concreto não estivesse previsto na norma. Permitiria-se a violação desse direito da personalidade? A pessoa ficaria sem amparo? Não, claro que não. Miguel Reale, um dos coordenadores do projeto do Código Civil de 2002, muito bem disse na época que o intuito do Código foi justamente se valer de cláusulas abertas. Cláusulas abertas são justamente enunciados, você pegar o artigo do Código Civil e não colocar em tipos fechados, você colocar em tipos abertos. Como assim? Escrever justamente o artigo, entre aspas, de uma maneira vaga, de uma maneira vaga no sentido de permitir que a doutrina e a jurisprudência, com o passar do tempo, venham justamente a promover as adequações que se fizerem necessárias. Por quê? Porque nós sabemos que o direito como um todo, ele é dinâmico e seria impossível, como o é, que a legislação acompanhasse todo o boom da tecnologia, da sociedade de massas, da sociedade de informação e viesse a tutelar todas as formas possíveis de lesão aos direitos da personalidade. Assim, o que nós verificamos é que, dentro da técnica legislativa do Código Civil de 2002, o legislador dividiu os direitos da personalidade em cinco grandes grupos. É preciso verificar que cada doutrinador divide da maneira que melhor lhe aprovê, mas, de uma maneira sintética, nós podemos verificar cinco grandes grupos. Direito à honra, direito à imagem, o direito ao próprio corpo, o direito ao nome, no seu viés de identidade pessoal, e o direito à privacidade, à intimidade. Esses cinco grandes grupos. Então, não se esqueça que eu estou falando de cinco grandes grupos reafirmando dentro de uma tipicidade aberta. Portanto, quando eu falo em tipicidade aberta, eu reafirmo. Os direitos da personalidade, eles não estão elencados de maneira exaustiva dentro do Código Civil. Passando desse aspecto, vamos adentrar, propriamente, no direito à honra e à imagem. Onde está essa tutela do direito à honra e à imagem? E vocês podem notar que, muitas vezes, esses dois direitos se confundem. Quando alguém sofre uma violação a um direito da personalidade no que diz respeito à imagem ou à honra, e você vê, às vezes, uma notícia, você não consegue distinguir, muitas vezes, se o que houve ali foi uma ofensa à imagem ou à honra, ou aos dois. Então, é uma linha muito tênue entre um e outro. Por isso, há a opção aqui de abordá-los em conjunto. Bom, iniciando sempre pela Carta Magna. Artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 10, que já foi objeto da nossa leitura na aula passada, ele também assegurou indenização nos casos de lesão à honra e à imagem das pessoas. E no Código Civil de 2002? Onde está essa disciplina? Lembrando que os direitos da personalidade estão elencados dos artigos 11 ao artigo 21. A disciplina encontra-se no artigo 20. Vamos à leitura. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, A exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, o ascendente ou os descendentes. Bom, então note que em um mesmo dispositivo, o Código Civil tutelou o direito à imagem e à honra. Costuma-se associar o direito à imagem, à tutela da imagem à prerrogativa de não ter divulgado o seu retrato sem uma autorização. E quando se fala aqui retrato, a forma plástica da imagem, os seus sinais distintivos, os sinais distintivos da pessoa, sempre verificando como um elemento de identidade pessoal. No entanto, o direito civil contemporâneo, ele trata da tutela da imagem de uma maneira mais abrangente, não apenas de você verificar. Eu tutelo a imagem, imagem retrato, aquela figura estática. Ele passa a uma postura mais dinâmica. Sendo assim, nós conseguimos verificar outros aspectos. E esses outros aspectos são a proteção da fisionomia da pessoa, não apenas da imagem. Você consegue verificar também a proteção da imagem, no sentido de proteção das estruturas que envolvem o comportamento daquela pessoa na vida e em sociedade. Quando alguém é retratado em algum local, e aí especificamente em relação ao direito de imagem, não se tutela só o seu rosto, a sua imagem, mas também a questão de como aquela pessoa está se comportando na sociedade, que pode não ser do seu interesse que isso venha a público. Então, é preciso aí verificar que o viés patrimonial foi abandonado e é justamente o viés existencial que dá todos esses contornos necessários para a análise pormenorizada, inclusive pelos tribunais superiores no que diz respeito ao tema. Nesse sentido, o STJ afirmou a sua concepção acerca do direito à imagem numa seguinte síntese que vem sendo repetida em seus julgados demonstrando uma jurisprudência majoritária no que diz respeito ao tema. Esses parâmetros que eu falarei aqui para vocês agora, eles têm servido como alicerce para as decisões judiciais representando uma grande evolução na análise da temática e a síntese diz respeito ao seguinte. Vamos acompanhar aqui. Num primeiro ponto, o STJ afirma que o direito à imagem ele vai se revestir de um duplo conteúdo. Primeiro, de um conteúdo moral. Por quê? Porque é um direito da personalidade por si próprio. E também um conteúdo patrimonial. Por quê? Porque justamente está assentado num princípio segundo ao qual a ninguém é facultado locupletar-se à custa de terceiros. Como assim? Se eu estou falando em direito à imagem, esse uso da imagem precisa ser autorizado pelo titular. se alguém utiliza a imagem de outrem sem autorização, isso pode ensejar reparação por danos, seja material, seja moral. Então, esse é o primeiro aspecto trazido pelo STJ. O segundo aspecto diz respeito à utilização da imagem do cidadão com fins econômicos sem a sua devida autorização no sentido disso constituir um locupletamento indevido. Mais ou menos no mesmo sentido que nós falamos no primeiro ponto. Isso, naturalmente, vai ensejar um direito à indenização. Um terceiro aspecto é propriamente no sentido de que o direito da imagem e veja que todos esses pontos o STJ está detido na análise do direito à imagem. Então, em se tratando de direito à imagem, a obrigação de reparação ela vai decorrer do próprio uso indevido da imagem daquela pessoa sem a respectiva autorização. Não importa se foi com fins comerciais ou não. não há necessidade inclusive de haver prova do dano. Não é necessário que eu, exemplo, titular de determinado direito da personalidade como a imagem fui retratada indevidamente que eu prove o dano. Basta que eu não tenha autorizado. Certo? Esse é o quarto parâmetro, o terceiro parâmetro. Chegando-se aqui ao quarto parâmetro deve-se verificar que o direito à imagem, o direito à retratação, a ser retratado, no sentido de retratar, no sentido de ser fotografado, ser retratado em algum veículo de comunicação, deve sempre obedecer a uma sistemática prevista, já que a nossa legislação não traz esses parâmetros, pela jurisprudência. Então, pode ser utilizada a imagem alheia? Pode, mas em primeiro lugar, é preciso que haja autorização do seu titular. O consentimento para a utilização dessa imagem é um ponto fundamental para evitar posteriormente qualquer problema em sentido de se exigir uma eventual reparação algo do gênero. Vamos agora à nossa primeira pergunta sobre o tema. A divulgação de fatos verdadeiros pela imprensa pode ocasionar de alguma forma dano à honra? Em relação à divulgação de fatos verdadeiros pela imprensa, então veja, foi noticiado algo pela imprensa, um fato verdadeiro. Isso pode gerar um dano à honra da pessoa que ali foi retratada? A primeira coisa que você vai pensar é, ora, se estamos falando de um fato verdadeiro, como isso poderia gerar uma lesão ao direito da personalidade honra? Até mesmo porque nós temos do outro lado outro interesse constitucionalmente assegurado no mesmo nível que é o que? É a liberdade de imprensa, o direito dos cidadãos serem informados, liberdade de expressão, então como fica? Bom, fato é que em determinados casos pode ser que mesmo um fato verdadeiro venha a causar uma lesão à honra. Como que isso pode se dar? Basta você imaginar e se lembrar de determinadas reportagens jornalísticas quando são apresentadas como verdadeiros escândalos, furos de reportagem, dando uma dimensão infinitamente superior ao que de fato aquele acontecimento reproduziu na realidade. quando isso acontece o próprio veículo da imprensa ele coloca-se, ele se coloca numa situação de risco no sentido de sair da esfera em que lhe é lícita a passagem, a divulgação da informação e adentrar num ponto em que a forma com que essa informação é passada pode gerar uma lesão à honra de quem está sendo retratado por mais que aquele fato seja verdadeiro. Bom, então o ponto fundamental aqui é somente é possível a liberdade de informação em consonância com a proteção à honra da pessoa humana. Dessa forma é possível sim que a divulgação de um fato verdadeiro venha ocasionar um dano à honra. De que forma? Pelo modo em que aquele tal fato foi noticiado com muito alarde e às vezes até o fato é verdadeiro mas os contornos daquela reportagem trazem nuances que mudam completamente a questão. Ok? Então muito importante esse aspecto a ser analisado. Bom, além disso nós temos que verificar sempre vendo a questão da honra e da imagem em conjunto que o Superior Tribunal de Justiça editou súmula no sentido justamente do uso de imagem não autorizada é a súmula 403 do STJ. Ela diz o seguinte independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então isso corrobora o que nós mencionamos anteriormente súmula 403 do STJ independe de prova do prejuízo o uso não autorizado da imagem da pessoa com fins comerciais ou econômicos sob pena de ser configurado aí um enriquecimento ilícito por parte da outra parte da contraparte que o fez sem a devida autorização. Nesse sentido e justamente dentro dessa esteira de raciocínio é preciso que nós verifiquemos um cotejo entre o artigo 12 e o artigo 20 que trata propriamente aqui da honra e da imagem. Algumas pessoas quando dá análise detida desse dispositivo confundem achando que em dado momento eles estão disciplinando a mesma coisa. Vamos ao artigo 12 do Código Civil. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Bom, aqui está patente a tutela dos direitos da personalidade pela forma preventiva ou pela forma repressiva. Preventiva na medida de se evitar um dano que está se afigurando iminente e repressiva no sentido de fazer cessar o dano que está ocorrendo. essa questão se coaduna também com o artigo 461 do CPC apenas para você fazer o link no sentido de que para fazer cessar essas interferências aos direitos da personalidade o jurista o magistrado pode se valer de instrumentos de tutela específica lá do artigo 461 do CPC apenas para fazer um cotejo entre o direito material e o direito processual civil. E nesse sentido temos interpretação também. Diz o enunciado 140 da terceira jornada de direito civil. A primeira parte do artigo 12 do código civil refere-se às técnicas de tutela específica aplicáveis de ofício pelo juiz enunciadas no artigo 461 do CPC devendo ser interpretada com resultado extensivo. Então, fechado o raciocínio. Além disso, aí entra a questão que muitos se confundem. O parágrafo único do artigo 12 permite que os herdeiros do falecido possam fazer valer os direitos da personalidade deste quando forem violados após a sua morte. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 12. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, atenção, o companheiro também. Prosseguindo, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. então veja, como em outros momentos mencionamos, trata-se aqui dos legitimados indiretos. Aqueles que embora não tenham sofrido o dano diretamente, são os que irão tutelar em nome próprio os direitos do falecido. Então, lembrando aí que isso não descaracteriza o viés básico do direito da personalidade como intransmissível. Já tratamos disso na nossa primeira aula. Então, esse é o parágrafo único do artigo 12. E aí, temos o artigo 20 que justamente fala, quando trata da proteção à imagem e à honra, no seu parágrafo único tem disposição similar quando diz o seguinte, em se tratando de morto ou de pessoa ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Então, veja, a interpretação que a doutrina traz é que o artigo 12, parágrafo único, ele pode ser utilizado na medida em que couber de forma subsidiária em relação aos casos que acontecerem e forem adequados ao artigo 20, parágrafo único. Então, eles têm aí uma relação de aplicação conjunta, porém subsidiária. Ok? E em relação ao cotejo duplo desses dois dispositivos, nós também temos interpretação de enunciados do CJF. E aqui, o enunciado, vamos ver o 398 da quinta jornada de direito civil. Ele diz o seguinte, as medidas previstas no artigo 12, parágrafo único do Código Civil, podem ser invocadas por qualquer uma das pessoas ali mencionadas, de forma concorrente e autônoma. E no enunciado 5 da primeira jornada de direito civil, que é o que faz concluir esse nosso raciocínio, traz esses parâmetros que eu expliquei agora há pouco. enunciado 5 da primeira jornada de direito civil. As disposições do artigo 12 têm caráter geral e aplicam-se inclusive às situações previstas no artigo 20, excepcionados os casos expressos de legitimidade para requerer as medidas nele estabelecidas. As disposições do artigo 20 do Código Civil têm finalidade específica de regrar a projeção dos bens personalíssimos nas situações que ali foram enumeradas. Com exceção dos casos expressos de legitimação que se conformem com a tipificação preconizada nessa norma, a elas podem ser aplicadas subsidiariamente as normas do artigo 12. Então, o enunciado 5 da primeira jornada de Direito Civil é importantíssimo quando dá análise do cotejo dos artigos 12 e 20 e seus respectivos parágrafos únicos, ambos do Código Civil. Dentro dessa análise, importante verificar aqui também que em relação ao direito à imagem, por não termos um regramento no ordenamento jurídico pormenorizado, precisamos nos valer de critérios delineados pela jurisprudência e pela doutrina para verificar dentro da limitação do direito que a imprensa tem de informar e o direito que a pessoa tem de não ter atingido a sua imagem, honra e boa fama, onde ficam esses limites e onde que uma atitude extrapola e entra no viés da violação e da ilicitude. Nesse sentido, chama sempre a atenção a questão da da privacidade quando falamos de pessoas públicas. Já pego e falo logo aqui. Falei pessoas públicas para que possa chamar atenção, mas o termo correto tecnicamente são as pessoas notórias. Pessoa pública é um contrassenso a princípio no sentido de que toda pessoa é privada. Estamos falando de pessoa humana. Ok? E como falamos da retratação de uma pessoa pública, geralmente deve-se levar em conta o local em que ela é retratada, se ela é ou não uma pessoa notória. isso foi o que sempre a doutrina levou em conta. No entanto, é preciso verificar de acordo inclusive com o que leciona Anderson Schreiber dentro de toda essa metodologia civil constitucional que em relação ao direito à imagem nós temos dois parâmetros que são falsos. O parâmetro da pessoa pública entre aspas e o parâmetro do lugar público. Primeiramente em relação ao parâmetro do lugar público. Quanto ao lugar público, primeira coisa, o direito à imagem ele deve ser tutelado em qualquer lugar, independente da pessoa estar na sua casa dentro do quarto ou estar na rua, numa praça, num show, em qualquer lugar. Então, dentro do parâmetro de lugar público que não se coaduna com as expectativas para solucionar os problemas que se apresentam. Isso não se confunde, é claro, com a pessoa ser retratada na vida em comunidade junto a uma coletividade. Exemplo, uma foto de uma praia lotada de banhistas em um dia de calor. Isso é a pessoa que ali, no meio de uma multidão, acaba sendo retratada diante de inúmeras pessoas. Outra coisa é quando uma mesma pessoa está na praia e hoje valendo-se a imprensa de todas essas ferramentas tecnológicas, as lentes cada vez mais poderosas, dão um zoom e fotografam uma pessoa e estampam essa foto na primeira página de um jornal, como por exemplo, dia de calor lota as praias e tem só a pessoa ali. Veja, o parâmetro do local público é falso. Por quê? Porque nas duas situações nós estamos em local público, só que num caso a pessoa foi retratada com a coletividade, no outro ela foi retratada em sua individualidade, muitas vezes com nuances que ela nem gostaria que aparecessem, muito menos numa primeira página de jornal. Então, o fato de se estar no local público não faz com que se torne ilícito, não significa uma carta branca para os veículos de comunicação retratarem as pessoas sem o devido, sem a devida autorização para o posterior uso dessa imagem. Então, vimos aí que primeiro ponto, quanto ao lugar público, já desconstruímos esse parâmetro, esse parâmetro é falso. E temos também o parâmetro da pessoa pública, sempre entre aspas. Quando falamos na pessoa notória, é importante você verificar que não é o fato dela ser uma celebridade, uma pessoa muito conhecida, que vá permitir que a sua privacidade, que a sua imagem sejam devassadas e retratadas sem qualquer escrúpulo. O fato de uma pessoa ser notória não permite o uso desautorizado da sua imagem. Da mesma forma, você verifica que esse parâmetro de pessoas notórias também é desconstruído, ele é um falso parâmetro. Da mesma forma, é necessária a autorização para o uso dessas imagens sob pena de posteriormente ter que haver a devida indenização, repito, independentemente da prova efetiva da ocorrência de um dano. então, vimos aí também que um outro aspecto importante e que muitas vezes se associa a estamos falando de uma pessoa notória, então, por isso mesmo que ela está ali exposta, ela que escolheu essa profissão, claro que não, ela que está muito mais em evidência para ter violado da sua privacidade, a sua imagem, a sua honra, então, ela merece proteção dobrada do ordenamento jurídico, porque no sentido sempre de tutelar os direitos da personalidade de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, ela estará sempre presente na realização de todos esses direitos da personalidade que nós estamos tratando aqui. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Como fica a questão dos programas humorísticos e eventual alegação de ofensa à honra do retratado? Quando temos em mente um programa humorístico, o direito traz em si o direito à sátira. Sempre que falar sobre direito à sátira, estamos falando dos programas humorísticos. Nesse caso aqui, para delimitarmos a nossa comunicação. O direito à sátira, o direito de sátira, ele constitui um elemento legítimo da liberdade de expressão artística, intelectual, tutelada pela constituição da república. Então, em primeiro lugar, honra de um lado e o direito à liberdade de expressão do outro. Dois direitos constitucionalmente tutelados no mesmo patamar. Um não se sobrepõe ao outro. E o que vem a ser a sátira? A sátira é justamente uma forma jocosa de pegar um determinado fato que ocorreu de criticar uma determinada pessoa com sarcasmo e ironia. E a expressão do direito de sátira, ela tem sido designada justamente para designar o direito de fazer humor, essas peças humorísticas em geral. E aí que vem a nossa pergunta. Em que ponto fica a questão do direito de sátira em relação à honra do retratado? Porque comumente nós percebemos que esses programas muitas vezes extrapolam os limites da razoabilidade. Algo que era apenas para ser uma crítica, uma brincadeira, acaba por atingir, por ferir de maneira absurda a honra da pessoa que está sendo retratada. O problema é sempre o mesmo. Não temos regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro acerca do tema. E é isso que sempre dificulta a proteção dos direitos da personalidade. Por quê? Porque tendo uma noção de cada unidade federativa, cada tribunal, um magistrado seguindo as suas próprias convicções, os seus próprios parâmetros, fica difícil se chegar a um consenso, a parâmetros sólidos de até que ponto o direito de sátira pode ser praticado sem gerar uma ofensa à honra de quem é retratado. Anderson Schreiber, mais uma vez, dentro da metodologia civil constitucional, traça alguns parâmetros para que nós possamos verificar até que ponto o direito de sátira, aquele programa, aquela peça humorística está sendo praticada de maneira legítima. Bom, vamos aqui verificar alguns desses pontos também extraídos da própria jurisprudência. O primeiro aspecto a ser observado é qual a finalidade do periódico que está divulgando aquela peça humorística. Se o periódico tiver uma finalidade de fato exclusivamente de humor, isso vai atenuar de alguma forma o impacto sobre a reputação dos retratados. Por quê? Porque o telespectador quando estiver assistindo, ele já vai encarar aquilo ali como uma possível mentira, como uma brincadeira, porque sabe que o intuito ali é sempre de humor. Então, o primeiro ponto é a finalidade do periódico. Um segundo aspecto que deve ser considerado diz respeito à veracidade ou não do fato que está sendo satirizado. Se a peça humorística for verídica, estiver retratando algo que foi baseado na história de quem está sendo retratado, mesmo dentro de todo aquele exagero que nós sabemos que é típico da sátira, essa peça humorística será merecedora de tutela, como o que? Como expressão da liberdade individual, da liberdade artística, liberdade de expressão, como uma matéria informativa que apenas tem o cunho de fazer os outros rir, nada mais que isso. Além disso, nós temos um terceiro critério, que é o propósito da sátira. Se essa sátira foi feita especificamente para ofender o retratado ou apenas se essa sátira vai se valer de um instrumento de crítica para algo diverso, é o que vai diferenciar uma lesão mais forte ou mais tênue ao direito da personalidade. Então, qual o propósito dessa sátira foi realmente ofender o que foi satirizado? Isso deve ser levado em consideração também. E outro parâmetro importantíssimo diz respeito à verificação se naquele determinado programa foi dado o direito de resposta ao retratado, se houve a divulgação da resposta do retratado e mais se essa resposta foi em tempo hábil para que aquela peça humorística não caísse no esquecimento e entre o que foi dito na sátira e a resposta não tenha decorrido um lapso temporal tão grande que o público propriamente nem se lembre mais do que se está falando. Então são parâmetros aqui que devem ser verificados veja não temos uma solução fechada o direito de sátira em relação ao direito à honra é assim xyz não o que ter de ser feito utilização da técnica da ponderação a técnica da ponderação é o que vai permitir sopesar naquele momento qual o direito que não é que seja o melhor ou mais digno de tutela mas de equilibrá-los e garantir o pleno exercício dos dois de um lado a liberdade de expressão do outro o direito de honra e muitas vezes a própria imagem também é atingida a imagem do satirizado nessa mesma linha nós temos que analisar já que estamos falando de liberdade de imprensa liberdade de informação alguns parâmetros de ponderação entre a liberdade de informação e o direito à imagem porque temos que ter parâmetros de ponderação repito porque não não temos regulamentação própria no ordenamento jurídico tendo em vista que já analisamos que o parâmetro pessoa pública no sentido de pessoa notória repito e também de lugar público representam falsos parâmetros para a solução de conflitos entre liberdade de informação e um direito à imagem o juiz precisa ter um checklist vamos dizer assim do que ele deve observar no caso concreto para fazer esse sopesamento mais uma vez Anderson Schreiber traz algumas sugestões do que seria oportuno ser levado em conta para essa correta verificação então vejamos estes parâmetros primeiro verificar o grau de utilidade para o público do fato informado por meio da imagem qual é o grau de utilidade que isso aqui vai ter para a sociedade primeiro ponto o segundo o grau de atualidade da imagem falamos em grau de atualidade da imagem porque hoje muito comumente se fala inclusive na jurisprudência dos tribunais superiores sobre o direito ao esquecimento o direito que a pessoa tem não de apagar dados da sua própria história mas de impedir que eles tempos depois sejam retratados como se atuais fossem sem nenhuma observação então o grau de atualidade da imagem outro grau de necessidade de veicular a imagem para informar o fato é necessário mesmo colocar esta imagem para que esse fato seja descrito para a sociedade ou isso aqui está extrapolando a liberdade de informação então é preciso ter muito cuidado a pessoa sofreu um acidente foi retratada em condições tristes ali que vão até causar mais dor ainda para os familiares é necessária a colocação daquela imagem para divulgar aquele acidente ocorrido e mais um parâmetro seria o grau de preservação do contexto ordinário onde a imagem foi colhida de se verificar justamente essa situação e para aferir a intensidade do sacrifício que foi imposto ao direito de imagem porque se eu vou fazer um sopesamento em algum momento em alguma medida eu vou sacrificar um pouco o direito de imagem para verificar esse sopesamento esse grau de intensidade você tem que verificar outros quatro aspectos o grau da consciência do retratado em relação a possibilidade da sua imagem estar sendo capturada naquele momento então ele sabe que ele está sendo retratado o grau de identificação do retratado na imagem veiculada aquele exemplo de você ser retratado numa praia lotada ou um zoom dando um close na pessoa a amplitude da exposição do retratado quanto ele foi exposto naquela situação e a natureza e o grau de repercussão do meio pelo qual se dá a divulgação da imagem então esses são parâmetros a nortear a ponderação entre a liberdade de informação e ofensa eventual ofensa ao direito a honra vamos agora para a nossa próxima pergunta a liberdade de informação se sobrepõe à proteção do direito à imagem importantíssima essa análise estamos falando aqui da liberdade de informação em sua plenitude da importância que ela tem no estado democrático de direito e de outro lado a imagem da pessoa humana que deve ser preservada face a eventuais violações de seu direito da personalidade então liberdade de informação se sobrepõe ao direito de imagem não há mais uma vez que se falar em sobreposição não há que se falar em sobreposição de dois direitos constitucionalmente tutelados da mesma forma o que é preciso é se valer da técnica da ponderação para sopesando esses valores que estão em conflito temporário se chegar a um equilíbrio não estou dizendo que nenhum deles terá um pouco mais de destaque que o outro mas não o que significa dizer que o outro chegou a um status de se sobrepor não apenas como mencionado nós teremos que verificar em que grau houve em que intensidade houve ofensa ao direito da imagem em que intensidade esse direito da imagem vai ser sacrificado para se tutelar o direito à informação porque em muitos casos não há saída você tem que informar até pela própria liberdade de imprensa liberdade de expressão e o direito dos cidadãos de terem também essa informação e sempre vai chegar na imagem da pessoa só que são zonas muito fronteiriças e delicadas e daí toda a responsabilidade da empresa jornalística das questões de fotojornalismo que devem ser levadas em conta uma questão importante é que estamos falando aqui se ocorrer um dano se ocorrer vai ter direito à indenização fato é que ocorrido um direito um dano à imagem ou um dano à honra esse dano há de ser reparado entra-se aí na esfera da responsabilidade civil em que sentido no sentido de que houve o descumprimento de um dever originário qual era o dever originário ora de acordo com o artigo 186 do código civil aquele que causar um dano a outra fica obrigado a repará-lo em termos gerais então houve o descumprimento do dever originário de não causar danos a partir do momento em que o dano foi causado surge o dever originário de reparar esse dano e aí entra a disciplina da responsabilidade civil em perfeita combinação também com o artigo 927 do código civil em que tanto o dano moral quanto o dano material serão reparados veja estou falando de direitos da personalidade viés extra patrimonial mas lá na nossa primeira aula eu ressaltei que embora seja extra patrimonial pode ter consequências patrimoniais então daí a se reparar um eventual dano material ocorrido porque a essência do direito da personalidade é a ligação intrínseca com o dano moral e a dignidade da pessoa humana então esses são os parâmetros que devem ser seguidos a ordem que deve ser seguida para analisar perfeitamente se um direito quando aplicado está respeitando a pessoa em sua singularidade e dentro do seu próprio direito de plena realização e inserção no mundo inserção na sociedade sempre é claro sem esquecer da ponderação necessária daquele instituto com a dignidade da pessoa humana importantíssimo parâmetro de ponderação e de realização dos direitos da personalidade como um todo então de maneira geral o grande problema está no fato de o nosso ordenamento jurídico não ter disciplinado de maneira descendo mais a fundo esses aspectos mas como o próprio Miguel Reale disse a princípio o objetivo foi esse mesmo a permitir que a doutrina e a jurisprudência fizessem essa adequação justamente a partir da ocorrência dos casos concretos que fossem levados ao judiciário daí entra o importante papel do magistrado entra o importante papel do intérprete por quê? porque justamente houve a superação como mencionado do dogma da subsunção direta não mais se pega um caso concreto se adequa à lei e se busca um resultado não hoje passamos da estrutura à função ou seja os institutos eles não são mais vistos de maneira fechada encaixotada na sua estrutura e sim como que eles estão funcionalizados à plena realização da dignidade da pessoa humana se um instituto não estiver apresentando se apresentando-se funcionalizado ele não terá a tutela do ordenamento jurídico por quê? porque ele não atenderá à dignidade da pessoa humana e por via de consequência estará em desacordo com a constituição federal então é toda uma análise conjunta e indissociável para que se chegue a uma solução em relação a eventuais conflitos e danos em sede de direitos da personalidade bom então na nossa aula de hoje nós vimos aqui os aspectos atinentes ao direito à honra e à imagem parâmetros de ponderação de pessoa notória e de lugar público que não devem ser utilizados vimos a necessidade de autorização do uso da imagem para evitar a ofensa a direito à honra e à imagem a súmula 403 do STJ em especial vimos também parâmetros entre a liberdade de informação e o direito à honra para evitar danos a questão do direito à sátira dos programas humorísticos e os limites impostos para não se afetar a honra do retratado em síntese aspectos gerais em relação ao direito à imagem e ao direito à honra na próxima aula nós iremos tratar sobre o direito ao próprio corpo eu agradeço a sua atenção um forte abraço e até lá você tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar www.tvjustiça.jus.br para a gente e aí